Música Como a Blitz Global Fest tá feliz, como o Chiquito tá feliz, aniversário da minha cidade, uma cidade maravilhosa, São Antônio Jesus, 134 anos, eu tô aqui com esse advogado, com esse amigo, com esse amigo do povo, João Gabriel, você tá desde 5 horas da manhã, pode falar melhor do que eu sobre o aniversário da cidade, João, boa noite, João. Boa noite, Chiquito, boa noite, amigos da Globo Fest, é isso aí, Chiquito, a gente tá acordado bem cedinho, porque a cidade merece, né, mais um ano de vida dessa cidade maravilhosa, que acolhe as pessoas muito bem, que acolhe o turista bem, que acolhe o comerciante bem, o comerciário, o trabalhador, uma cidade festiva, e nada mais do que justo de a gente, nesse dia tão especial, poder se doar um pouquinho pra ajudar no festejo desse aniversário dessa cidade, que é uma cidade linda e maravilhosa, e tem como prazer alegrar os seus munícipes. Ô, João, tava desfilando aí desde 8 horas da manhã, a Blitz Global Fest, todo mundo comentando que o Merto Leite tá de parabéns com esse aniversário da cidade maravilhoso. É, pois é, resgatando uma tradição, né, que é nosso desfile cívico, né, trazendo pras ruas o que a cidade tem melhor, o que a administração pública também tem de melhor, trazendo as pessoas de família pras ruas, pra ver o desfile, pra conhecer a cultura de uma cidade, pra conhecer a cultura de um povo. Então, o prefeito tá de parabéns, o prefeito Humberto Leite, que já fez disso uma tradição, o ano passado foi uma maravilha, esse ano, mais uma vez, um sucesso total, com bastante pessoas, com bastantes autoridades, como o deputado federal Félix Mendonça, como o deputado estadual Rogério Andrade, dentre outras autoridades, e assim, e agora, fechando com chave de ouro, essa belíssima festa aqui na Praça Padre Matheus, que em breve terá uma cara nova, uma cara também de alegria e de felicidade. Harmonia, seu machiste, mas o prefeito e sua organização não esqueceu as bandas da terra. Pois é, como já um critério legal por ele, prefeito, é valorizar também um artista local, valorizar a quem gosta da música, valorizar quem gosta da cultura, e também trazendo artistas de peso pra mesclar essa alegria maravilhosa, porque a cidade merece, porque hoje você tá vendo aí uma praça cheia, repleta de gente, repleta de alegria no rosto, isso é que é importante, né? Confraternizar também mais um ano de vida dessa cidade maravilhosa, que tem como prazer, né, abraçar as pessoas que gostam dela. Então, é a cidade que abre os caminhos, é a cidade que tem tudo pra ter uma receptividade maravilhosa, como tá tendo aqui agora. E nada mais justo do que o prefeito fazer essa festa pra dizer ao povo que a cidade é do povo e que pode contar com ele naquilo que for necessário. Ô João, a cidade tem o apelido que é o comércio mais barato da Bahia, e agora foi apelidado melhor ainda, o melhor São João da Bahia. É, o comércio mais barato da Bahia já é um fato marcante na nossa terra, tendo em vista a larga experiência dos empresários da nossa cidade, pessoas que investem no nosso município, que gostam da cidade, e que fazem dessa cidade também um traço marcante, que é ter uma cultura voltada para o comércio. Agora, com essa incrementação do melhor São João da Bahia, digo isso com tanta responsabilidade, porque é hoje o maior São João da Bahia em termos do segmento, das atrações, das atividades que vêm pra aqui, dos patrocinadores, dos patrocinadores locais, dos patrocinadores de fora. Então, se torna hoje o maior São João da Bahia, porque merece, é uma cidade que o prefeito investiu nisso, já é uma cultura e agora enraizou mais, né? Santo Antônio de Azul se torna o maior São João da Bahia, porque tem condições pra isso, tem estrutura pra isso, tem como abraçar as pessoas que vêm de fora, tem como aconchegar mais ainda os seus munícipes, os seus filhos das suas terras, então é o maior São João por causa disso. E nada mais justo do que a gente rotular como o maior São João da Bahia, porque estamos em breve, com certeza, lutando pra ser o melhor São João do Brasil. Ô João, qual a mensagem que João Gabriel deixa para o aniversário dessa cidade maravilhosa, 134 anos de São Antônio de Jesus? Olha, é uma mensagem dizer que eu só tenho a agradecer essa cidade maravilhosa, eu que sou pai de duas filhas, eu que nasci aqui, sou filho de um grande homem, né, dessa cidade, tenho o prazer de ter nascido aqui, ter raiz aqui, ter minhas filhas daqui, né, ser criado aqui, essa cidade que nunca faltou comigo, que nunca falhou, sempre me deu condições de me expandir, de crescer, de habitar nela, e trazer pra minha vida uma cultura diferenciada. Então, tenho o prazer de ser filho de São Antônio de Jesus, e tenho certeza que você, Chiquito, e todos aqueles amigos da imprensa, amigos do Globofest que estão nos assistindo agora, tenho o maior prazer de ser filho de São Antônio, ou se não for filho, pode ter certeza que se tornou filho por adoção, porque essa cidade é uma cidade maravilhosa, e só proporciona a gente alegria e muita alegria. Obrigado, João, sucesso pra você, meu querido. Sucesso você, Chiquito, sucesso amigo da Globofest, e continue assim, sempre cobrindo os maiores eventos, e levando pro público a verdadeira notícia, e principalmente com responsabilidade. Obrigado, Chiquitão. Falei com o João Gabriel aí, como ele mesmo falou, a Globofest cobrindo os melhores eventos. Fica ligado aí que tem Rob Scioli ainda aí, ainda tem a harmonia do samba, ainda tem o seu machiste. Blitz Globofest, direto do aniversário da cidade, 134 anos. Daqui a pouquinho eu vou gravar com o Jack Samba e meu amigo Joe. Fecha aí a música, o Globofest votou agora aí, ó. Três feras aqui. Eu não. São três. Tem quatro, mas eu não. Eu não faço sucesso. Quem faz sucesso é Joe, Jack Samba e Jerônimo. Conversar logo com os parentes, né, Joe? Conversar logo com os parentes. Jack Samba, maior sucesso. E dia 29 de maio, mais um ano, Jack Samba aqui nessa praça maravilhosa. É, graças a Deus. Boa noite, gente. Globofest, como sempre, fazendo a melhor cobertura, né? A gente, esse ano, fizemos um esquema diferente. Jack Samba, Joe Show. No ano passado foi Jack Samba, Joe Show e Silbernardo. Nesse ano, juntamos só Jack Samba e Joe Show pra fazer um som diferente. Um samba xé misturado com o pagode, com o samba. E graças a Deus deu certo. A galera curtiu. A galera viajou no samba, dançou com o Jack, dançou com o Joe. Ainda teve a participação da minha amiga Mara. Mas foi muito bom. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, pelo carinho do público, por estar aceitando o Jack Samba, do jeito que vim aceitando. A Dadau, meu parceiro, meu amigo, que nos deu mais uma oportunidade, desde o ano passado. Mas Dadau é seu fã, que eu tô sabendo. Com certeza, Dadau é meu parceiro, além de meu amigo particular, ele ter esse carinho com o Jack Samba, me deu a oportunidade mais uma vez, pra que eu pudesse apresentar esse ano, sendo que no São João também, ele sempre nos dá essa oportunidade. Então, meu prefeito, Humberto Leite, quero agradecer a você, primeiramente, por dar essa oportunidade. Se não fosse por você, muito tempo, que a gente não vem tocando na prefeitura de São Doutor de Jesus. E eu agradeço. Por isso que eu voltei, que eu sabia que a história seria outra. E o senhor tá provando que é outra. Porque eu sei que, há muitos anos atrás, eu nunca toquei em qualquer tipo de evento do São Doutor de Jesus. E hoje, eu tenho o maior orgulho em tocar no evento do São Doutor de Jesus, sendo que a prefeitura esteja promovendo. Muito feliz. Agradecer ao meu parceiro, meu primo Chiquito, Global Fest, sempre apoiando os artistas do São Doutor de Jesus. Meu parceiro, o Joe, fizemos uma apresentação muito boa. Meu amigo Jerônimo, sempre tá com a gente também, fazendo o esquema da série. Fica aí que a gente vai cantar ainda. Fica aí. Falar com o meu amigo Joe aqui. Que responsabilidade. Mais um ano do aniversário da cidade. Tem que ter nosso amigo Joe. Com certeza. Dele já agradecer a você, Chiquito, da imprensa, ao nosso prefeito, a Dadao, que sabe que os pratos da casa também têm condições de dar conta do recado. Então, Joe Show, o Daxama, o Jornal do Medeiros, são os pratos da casa que assumimos a responsabilidade, junto com a harmonia, junto com o seu machista. E a gente, com certeza, dá um recado e você vê a praça batendo palma com a gente, sorrindo, cantando. As músicas é sucesso. Então, o nosso papel é levar a música em forma de alegria e você transmitir isso para o mundo todo com o Angolo Fest, esse nosso trabalho. Valeu, Joe. Olha, vou falar com o cara que ele é assim, ó. É o Jerônimo, meu irmão. O homem do Arrocha, de São Antônio Jesus e do mundo. Satisfação, mais uma vez, na Blitz, com certeza. Para mim, é uma realização de um sonho, do trabalho, que Dois Amores hoje está em toda a região. Não só na região, mas como toda a Bahia, como três estados também, o CD tomou uma proporção muito grande. E hoje, o aniversário da minha cidade, que eu adquiri Santo Antônio Jesus, com minha cidade, onde me abraçou, abraçou meu trabalho, né? Então, entre amigos hoje, como o Jack Samba, como o Joe também, que fez um grande show. Hoje, meu amigo Robson Scioli também vai estar se apresentando. Sucesso! Sucesso! Ex-Bandamé, o cara que já trabalhou comigo na Adrenalina Country. E eu vim abraçar, porque a gente está entre amigos hoje. Recebi um convite dele próprio, para vir fazer uma participação no show junto com ele. E a gente está muito feliz, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas, eu estou em casa. Então, como a gente está em casa, a gente fica muito à vontade. E eu tenho a agradecer a você, Chiquito, a toda a imprensa, rádio, enfim, que está abraçando o trabalho da Banda Dois Amores. Agradecer a Dadao, que está fazendo um grande evento, não só o aniversário da cidade, como o São João do Santo Antônio Jesus. E está dando oportunidades aos artistas aqui, né? Que não se apresentavam, muitos artistas não se apresentavam como hoje. Joe, Jack Samba, entre outros. Estão tendo a oportunidade de mostrar um pouquinho o seu trabalho. Jerônimo também, Jerônimo Medeiros, junto com a Banda Dois Amores também. O São João do ano passado, a gente teve o prazer de cantar no São João. Esse ano não é diferente. Já tive a confirmação de Dois Amores no palco principal. E a gente só tem a agradecer a Dadao, a toda a produção, ao meu prefeito, que com certeza ele sabe que eu dou um carinho muito grande, Humberto Leite. Os músicos em si apoiam esse trabalho dele, esse apoio da cultura de Santo Antônio Jesus que estava faltando. Essa coisa de trazer, mostrar a prata da casa, né? Que é Joe, Jack Samba, Robson também, que é daqui da cidade, eu. E entre outros músicos, a gente foi falar que vai, a entrevista vai passar. Então vamos fazer assim, chega pra cá, qual é a música que essas feras aí vai cantar pra deixar marcado pro aniversário da cidade? O novo hino. Bota uma, vai puxando outra e termina aí em dois minutos. O novo hino, o novo hino. Eu te esperarei, nos sentaremos juntos frente ao mar, e de mãos dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei, e nos teus olhos ainda existe amor, e sem o olhar me disse eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Dois amores, Jack Samba, Joe, sucesso! Peraí, mas tem que cantar uma de Joe e depois uma de Jack Samba. Vamos, meu irmão! A gente tá com o hino novo, agora o hino novo. Como é o hino novo? Te vi e já te quis, me fiz tão feliz, o amor que pra mim era um sonho. E beleza, agora é com você, Jack Samba! Como a galera, todo mundo tem um seu perfil, Jack Samba sempre fez o pagodão das antigas. Segure a saia, menina, vai! Não deixa a saia levantar, eu te peço não bote essa saia, porque no domingo vamos passear. Nós vamos curtir Jack Samba, no meio do samba nós vamos samba, vai! Coloque a mão nas cadeiras, tudo, cheguerê, que eu vou sambar. Cheguerê, 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 diz, o Jack Samba! Cheguerê, 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 Paulo Cú, o Jack Samba! Você cheirou, eu também vou cheirar, Paulo Cú, dois, três, três, você cheirou, eu também vou cheirar, o Jack Samba! Qual é a mensagem que você deixa para a Robson que vai se apresentar daqui a pouquinho? Boa sorte, meu parceiro Robinho, seja bem-vindo à sua terra, estamos juntos. Qual é a mensagem? Muita sorte, meu parceiro, muita realização, que esse show seja a concretização de mais um trabalho, carreira solo. Eu sou seu irmão, eu sei da sua carreira, eu sei do seu potencial, e eu sei que hoje vai ser o show. Robson Scioli com certeza já é sucesso. Como é o nome do homem? Robson Scioli. Com você agora, parceiro? Eu quero dizer, a minha mensagem é o seguinte, que Deus abençoe a nós todos, músicos, porque nós temos um diferencial, e esse diferencial a gente tem que levar para o resto da nossa vida, que é fazer música com alma. Então, Robson faz parte dessa pessoa, e nós do mundo da música, então assim, enfim, nós merecemos, ele merece, o vós merecem, e você, nossa praia de sempre, os melhores se encontram nos melhores lugares. Que beleza, Robson! Daqui a pouquinho, Robson, eu e você, você e eu, e o público, vou ficando pela aqui, e mais, irmão, que é... É Globofest! Vou fechar aqui, Robson, mas volto com você. Blitz Globofest, no aniversário da cidade, 134 anos. Fecha aí, Elisa, eu volto mais tarde com o Robson Scioli. É o Blitz Globofest, aqui no aniversário da cidade, 134 anos, bota aqui em mim, aqui, Elisa, tem um artista que vai se apresentar depois daí, maravilhoso, um artista amigo, um artista 100%. Vou deixar ele se apresentar pra Blitz Globofest e para o mundo. Boa noite, querido! Boa noite, tudo bom, gente? Sou Robson Scioli, né? Com a história magnífica aí pela frente, mas a minha história já é bonita, assim, na Banda Mel, tem uma história maravilhosa na Banda Mel, e 30 anos de sucesso da Banda, eu fiz parte desses sete últimos anos, sete últimos anos, e agora eu tô fazendo minha carreira solo, vou partir pra um trabalho, né, com uma outra equipe, geralmente eu falo que carreira solo, Chiquito, não é, porque solo quer dizer sozinho. Com certeza. A minha carreira não é sozinha, a minha carreira tem uma equipe brilhante por trás, tem uma equipe fantástica, cuidando de cada passinho, e isso que é importante, eu não me considero sozinho no mundo, não, me considero com amigos como você, como a galera da Globo Fest. Robson, fala um pouquinho pra gente, essa sua viagem na Banda Mel, que você conquistou várias pessoas, várias pessoas te assistiram na banda, onde você ia tocar, seus fãs também acompanharam, fala um pouquinho pra gente sobre essa carreira sua, Robson. É, foi muito interessante, eu que saí daqui de Santo Antônio de Jesus, passei por Salvador, pela colher de pau, e já fui pra Banda Mel, uma história, assim, de 30 anos, aí a gente começou a fazer turnê, pelo Brasil, por todos os cantos do Brasil, todos os estados, a gente estava sempre presente, a gente se ausentou um pouco da Bahia, inclusive o meu último show com a Banda Mel foi nos Estados Unidos, em Miami, isso pra mim foi uma grandiosidade, assim, poder conhecer o mundo, conhecer o universo, fora do Brasil também, e a aceitação do Axé lá, né, isso é muito interessante, e eu agora estou dando um até logo pro Axé, um até logo, né. Peraí, peraí, vai dar um até logo pro Axé, Robson? Inclusive, esse show aqui, é o último show, né, dessa minha temporada de Axé, é o último show, e o primeiro, depois da Banda Mel. E aí, você está dando adeus ao Axé? Não é um adeus, a gente não diz adeus, a gente diz até logo, né, até logo, porque eu não vou morrer, tem muita vida, muita saúde, Deus sabe o que faz, mas, eu acredito que eu vou viver muito ainda pra contar essa história pra galera, a minha história de vida, eu que participei de bandas aqui, grandiosas, como a Adrenalina Caltri, como a Cotia Bamba, que foi uma banda fantástica também, e parceiros aqui, que eu ganhei, amigos. Aqui, tá todo mundo aqui, vem aqui, vem aqui. Primeiro, primeiro, como é que a gente dá esse adeus ao Axé? E como é que a gente dá esse adeus ao Axé? Cantando. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Cantei essa música, muitos e muitos anos da minha vida. Esse refrão é bonito, dá pra você botar o refrão dessa música, Rob? Eu vou, atrás do trio elétrico, dançar ao negro toque do agogô, curtindo minha baianidade na goô. É bom que eu já tô fazendo aquecimento aqui, né? E você vai entrar com o que agora? A rocha, muscalenta é o que? Conte pra gente. É uma surpresa, é uma surpresa, mas eu já posso dizer, assim, de antemão, o ritmo é diferente, tem uma pitada de Axé, tem uma pitada de arrocha. Como esse negócio... E tem uma pitada de forró. Na verdade, esse novo ritmo, eu batizei de Aliga. Na verdade, é uma rocha, só que ele tem percussão do Axé, diferente, pra ficar diferente. E tem aquela pegada, é, nordestina, também, de violão, sanfona. Diferente de todo mundo. Diferente. Meu negócio é fazer um negócio diferente, né? Ô, Rob, Quando você tem um namorado, Chiquito, quando você tem um namorado, você procura fazer uma coisa o quê? Com certeza, é diferentíssimo. Então, eu namoro meu povo, namoro meu público, namoro minha galera, e eu busco sempre fazer uma coisa bonita, né? Você que trouxe aí, você falou que namora a sua galera, trouxe convidado pra gente ficar sabendo? Trouxe, trouxe convidado, tem uma galera aqui atrás, ó. Chama aí, vou chamar aqui, Estourado, tá estourado aqui, ó, tá estourado aqui, ó. Nós estamos, nós, aqui, ó, Esse aqui é estourado, vai fazer uma participação, Gerônimo Medeiros, Neto, tio Barnabé, estouradaço aqui, ó, esse cara aqui, só vejo a carinha dele aqui por aí. Vamos, vamos falar de música, vamos falar, vamos falar cantando. Cantando. Cantando? Vamos cantar o quê? Vamos cantar o quê? Você que manda, você que é o artista. Bora, vamos fazer um vocáculo, faz um vocáculo assim aí. Um, dois, três, e ae, 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 ei, 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 oh, 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 ae, 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 ei, 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 oh, 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 e a gente vai fazer o carnaval hoje. Ah, sucesso. Que beleza, Robson, dá pra cantar uma rocha aí, porque vamos cantar uma rocha e depois cantar um pé de serra, um pé de serra, que esses caras aqui são fera. Cante esse carinho, aquele sucesso, sucesso. Eu te esperarei, nos sentaremos juntos, frente ao mar, e de moçadas vamos caminhar, ah, mesmo que fosse toda a minha vida, eu te esperarei. Agora, vou deixar a bola aqui pra meu parceiro. Aqui assim, a gente tá revivendo uma história que Santo Antônio de Jesus não vai esquecer nunca, que foi o forró Adrenalina Cautry. A gente se encontrou, a gente se encontrou aonde? Na Adrenalina? Linda. Cautry. Então assim, a gente tá muito feliz, Neto veio de Salvador, eu cheguei de viagem ontem, e a gente veio abraçar, como eu falei na outra entrevista, a gente veio abraçar o novo trabalho do Robson, Robson que passou pela banda Mel, né, e hoje tá com o trabalho dele, carreira solo, a gente só tem aqui, dar energias positivas, não só eu, como meu amigo Neto, que também tá com o trabalho paralelo também, fazendo com a Tio Barnabé, e eu fico muito feliz em ver meus ex-parceiros de palco tomando trajetórias, caminhos diferentes, mas a gente fica feliz na realização do trabalho pessoal de cada um, eu estou numa rocha, tô muito feliz, Neto fazendo forró, universitário, tradicional, e meu amigo Robson. Sou muito grato, sou muito grato, sou muito grato, vem aqui, vem aqui, chega aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, tem uma história muito grandiosa comigo, Joe, Joe, a gente elaborava shows pra adrenalina, um cara muito criativo, um cara de sucesso, eu quero também dar um, dá uma palavrinha aí pra galera, dá uma palavrinha aqui pra Robson Fiore, pra galera. É como eu falei, Robson Fiore é uma figura, um cara que eu conheci, na época não era artista ainda, eu produzi os artistas, e eu não deixei de, como dizer assim, de buscar conhecimento com ele, como o Bill Max, como o Jerônimo, o Neto, foram pessoas que em si, foram meus primeiros passos de inspiração, até porque, eu nasci com uma música no sangue, na veia, mas tinha que ter um início pra executar, esses caras pra mim, foram os caras que tiveram, um grande ponto, no meu ponto de vista criativo, pra eu chegar na música, no nível, de conhecimento musical, que eu tô de Sotão Jesus, então agradeço a Jerônimo, a Robson, a Neto, enfim, a nossa amizade em si, até hoje, desde o nosso dia de conhecimento, tá se adastrando por aí, e a gente vai levando o nome de cada um, por onde a gente passa, então é um prazer imenso, estar aqui com essas figuras, e hoje eu como músico, eu tô bem, né, junto com essa galera aí. Ô Neto, ô Neto, tio Barnabé, tio Barnabé, você sai de Salvador, dia de semana, feriado em São Antônio Jesus, mas não é feriado em Salvador, pra vir parabenizar o Robson, né Neto? A gente faz um show em Itabuna amanhã, então a gente tem rádio amanhã, tem TV amanhã, mas quando o Robson me ligou e disse, velho, eu tô lançando o meu projeto aqui, me veio uma retrospectiva de muitos anos passados, como eles já falaram aqui no tempo da adrenalina, e assim, eu tá junto de um cara que eu amo, sou apaixonado, é meu irmão, dos meus melhores amigos, e eu tá vendo assim, que vai ser uma caminhada de sucesso, que ele tem uma retrospectiva muito boa, pra mim, não foi um pedido, foi uma ordem, poder estar aqui na minha cidade, reencontrando os meus amigos, Jerônimo, parceiro de palco, Robson, parceiro de palco, Joe, parceiro de palco, não, ele falou que não era artista, mentira, sempre foi artista, né Neto da Lenda, sempre foi artista, então assim, é muito gratificante pra mim, como artista da cidade. Eu achei que a gente tem uma música junto, vamos falar... Vamos cantar a música da Neto da Lenda, vocês todos aí, da adrenalina? Vamos cantar uma música, muito fã gritando, Robson, vamos cantar uma música da adrenalina, todo mundo. Te peço pra voltar, vem se entregar, vem que eu prometo, nunca, nunca te deixar, vem se entregar, sempre vou te amar, ó, não vá, nunca diga a Deus, como vou dizer, que eu perdi você, pra quem me perguntar, onde anda o meu amor, ainda perco pra voltar, se apaixonar, voltar correndo, nos meus braços se entregar, pedi pra parar, você mandou beijo pra quem, Robson? Eu mando beijo pra papai e pra mamãe, que tá me assistindo nesse momento, pra toda a galera que curte o Clube Fest, pra todo mundo que curte o trabalho de Robson Scioli, que curte o trabalho de Neto, que curte o trabalho de Joe, de Jerônimo, de todo mundo aqui de Santo Antônio, que aqui é uma... Então, com vocês, Tio Barnabé! Aproveitar antes e retribuir essa canja, dizendo que Robson vai cantar comigo no São João daqui também, não, Paulo? Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? E deixa o coração de força e abrir Quando tirar o sorriso, me dá um beijo Vai virar sua cabeça, vai vender o medo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Vem de pra parar, parou! Vamo agora na cama da sogra! Arrebenta, me será? Vai, deu! Entrar no motel bebo Me declarar bebo Fazer carinho bebo Chupando a língua feia Pra não mesmo me apaixonar Só vou fazer amor bebo Pro meu coração não lembrar Só vou fazer amor bebo Vem de pra parar, parou! Se chande ver um negócio desse aí, acaba com a carreira... Já pintou verão? Já pintou verão? Já pintou verão? Calou no coração E a festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos Doutor e Osmar Na avenida 7 Rapaz, eu sou tiete Na barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Vai deixar pra fazer o que, Rob? Inclusive, era surpresa, mas essa é a última música do show E a música do Até Logo pro Axé é essa aí Eu vou cantar essa aí E a partir dessa música aí a gente vai fazer um novo trabalho Eu vou... Eu vou... Eu vou... Atrás do tribo elétrico vou... Dançar ao negro toque do agogô... Curtindo minha manidade na gol... Eu... Eu queria... Que o quê? Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar E a festa festejando aqui Uma salva de palmas aí, ó Vai contar o seu segredo O que é que você vai fazer no palco, Rob? Segredo... Meu segredo... Meu segredo é um segredo Mas... Eu posso dizer pra galera que eu trouxe tudo que a Bahia tem Né? Tudo que a Bahia tem Pra... Partilhar, compartilhar essa minha história Tudo que eu fiz durante esses anos aí No Axé Músicas de... Inúmeros artistas já consagrados Como Ivete Claudinha Chiclete Asa Saulo Que tá... Fenômeno E aí eu trouxe... Eu trouxe um repertório assim Eclético pra galera Né? Trouxe... Alegria Trouxe um pouco... Tudo do Axé Eu trouxe pra galera hoje Você sabe que a importância é muito grande Você vir cantar no aniversário da cidade Uma cidade que tem 134 anos O prefeito Humberto Leite não confiou só em você Como a Manda Harmonia Seu Machixe Tec Samba E você Estreando seu repertório Sua música nova Sua vida nova Dentro de São Tão de Jesus É importante pra você, Rob? Muito importante Eu acho que não só pra mim Como pra todos que participaram aqui Inclusive pra Harmonia do Samba Seu Machixe Como você disse Joe e Jack É uma emoção muito grande assim Participar de uma festa Com um público grandioso como esse Mais de 50 mil pessoas As vans estão aí Descarregando gente Descarregando não Mas todo mundo chegando Pra cá Pra curtir a festa E tá aí ó Lotado Lotado E vocês vão ver ó Então é isso aí velho Eu fico muito feliz Fico alegre mesmo De coração E eu tô compartilhando isso aqui Não só com o público Mas com os amigos também Com a música que os amigos botam pra Robson Pra Robson não chorar Nega tu és A mulher da minha vida Te amo de verdade Eu sinto bem melhor Eu te amo de verdade Me sinto bem melhor Obrigado Ó gente, na moral, na moral Eu quero ó Eu sozinho Sozinho dou uma salva de palmas pra vocês Pela recepção Depois de tanto tempo Desculpa eu pegar aqui É que eu me emocionei Eu me emocionei Eu me emocionei Desculpa aí Eu me emocionei agora Eu quero pedir ó Quero pedir a vocês aí ó Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado mesmo Legal Muito obrigado também Obrigado rapaz Obrigado rapaz Gente eu quero pedir Eu quero pedir Quero pedir a galera aqui ó Atenção nesse momento aqui Porque é muito importante Pra minha carreira Eu quero agradecer A todos Que tão me dando apoio Que tão me recebendo Nessa terra de volta Depois de 10 anos Né? De história fora De São Antônio de Jesus E o pessoal aqui vem com Robson Venha meu filho Aqui a gente A gente tá unido Né? Essa coisa que é gostosa E eu fico emocionado Eu quero dar uma salva de palmas Segura aqui Chiquita por favor Quero dar uma salva de palmas Pra vocês véi Na moral Muito obrigado mesmo Muito obrigado Robson Você pode falar Seus componentes dessa banda maravilhosa Que vai te acompanhar agora Da agora pro mundo Só os top Ó lá em cima No topo Eu me impressionei Eu achava Que a galera era boa de música Mas não tão perfeita Só Só me arrepiei nos ensaios Pra você ter ideia Eu ouvi assim Eu falei assim Nossa velho Mas essa galera se desenvolveu muito rápido Tão top Essa galera não deve nada a ninguém É uma galera muito boa de música E eu aposto nesses caras E sei que eles também apostam em mim E respeitam meu trabalho Assim como eu respeito deles E eu fico muito feliz A cada dia Por essa alegria Que eles me passam E eu também tenho muito Tenho muito a oferecer pra eles Tenho muita alegria ainda A passar pra essa galera aí Muito orgulho Eu prometo Eu prometo Que eu vou dar muito orgulho A todo mundo aqui A todos os amigos E eu quero também Que todo mundo me dê orgulho Como esses caras aqui Tão me dando Pra gente fechar A primeira parte da matéria E voltar com a segunda parte Qual é a mensagem Que você deixa pra Robson hoje? Hoje Robson A mensagem que eu tenho Pra dizer a ele é o seguinte Humildade sempre Que isso a gente já sabe Que ele tem Pés no chão Sabedoria Pra administrar sua carreira Né? E assim As portas já estão abertas Porque Hoje o evento Que ele está Que ele está A subir Nesse momento ao palco É um evento de concretização De um trabalho Um mais novo trabalho Entendeu? De sua carreira consolidar muito mais E a gente só tem aqui Abraçar Ao Robson Porque o Robson É uma pessoa maravilhosa É um amigo Então Vai em frente Só posso dizer isso Vai em frente Pensar primeiramente Em tudo em Deus E seguir seu caminho E trilhar Sua nova história Diga você Dio Eu quero dizer Eu quero dizer Que o nosso artista É falar de Robson É muito fácil Até pela pessoa Que ele é Assim Robson é um Artista tarimbado Já viajou Por muitos países No mundo inteiro Então É Isso aí é só Ele só está colhendo O que ele plantou É um cara humilde É um cara sensato É um cara Principalmente talentoso Em todos os aspectos Então assim Pra mim É uma honra Poder ser amigo desse cara E poder dizer Que eu fiz parte Também na história Da carreira De Robson Scioli E falar pro aviões O forró Essa música de Joe Vai dar samba Que beleza Fecha em mim aqui Vou dar um comercial E no segundo bloco Vamos falar agora Da galera Que vai acompanhar Robson Não só São Antônio Jesus Mas pro mundo Fecha aí Que eu voto rápido Se eu morar A minha vida Eu te pegarei Se me dá cura Eu regresso E eu confesso E espero que o perdão E seja a sua vez O desculpe O desculpe O desculpe O desculpe O desculpe Eu sou sincero Eu te prometo Não me olha Se abrir essa porta Ai, te diga Se tu não for Agora, poxa, poxa Um Se ele me受 키 A tua amiga me ligou É, 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 é... ela me région Que a minha mamãe Que a minha mamãe Que a minha mamãe E a minha mamãe Que a minha mamãe Pela tributa Vamos lá, poxa, poxa, poxa Eu sou um 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 V ficar com você Se eu fica com você Pra te dizer Hermão Ver. Agora, p'aalar вот Espera aí Você pra mim E de goçada só não sabia Mesmo que passe toda a minha vida Eu te cheguei E dos seus olhos vai desistir o amor E sem olhar me disse eu vou dar Mesmo que passe toda a minha vida Não quero nada Se me perguntar o corpo vai ser na casa O que é que eu pedi não sei olhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te cheguei Sigo cantando o corpo e tudo em casa O que é que eu pedi não sei olhar Agora o que passe toda a minha vida Eu te cheguei E dos seus olhos vai desistir o amor E de goçada só não sabia Nas dedos umbook Eu te cheguei Só mais Eu te cheguei Ninguém consegue Por que passe toda a minha vida Eu te cheguei Eu te cheguei Eu te cheguei Começa Eu te cheguei Eu te cheguei Que passe E aí, o diabo! Na avenida sete, na raiva do subquete, na bala, um farol a brilhar, só o acolhido. Só que em fé, Deus, na mão, na mão, na bala, irei te deixar. E aí, o diabo! Eu vou, atrás do que a neve do amor, cansa, eu abençoa que eu adoro. E aí, o diabo! 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 Já se tornou, na mão do meu achão, na festa vai começar Vou gravar na minha vida, na nossa vida Vou voltar e deixe de deixar a vida, na minha senhora Vai, 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 vai A festa em meu bébico, não sabe, eu toque o amor Não sou um destino, minha reina de amor E eu queria que essa fantasia fosse eterna E ninguém sabe que a paz e ciência é guerra Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai ser maravilhoso hoje, viu Quero desejar feliz aniversário à Santa Ana de Jesus 134 anos à Santa Ana de Jesus e o aniversário à harmonia do samba Graças a Deus, com um corpinho de 15 A Rádio Clube também está parabenizando aqui, ao vivo, Xande Um beijo à Rádio Clube, um beijo para todos vocês Rapaziada, vamos embora que a festa vai continuar Parabéns, sucesso para vocês Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Parabéns Mas eu quero, nesse momento, de forma bem sucinta Desejar ao povo de Santo Antônio de Jesus A cidade de São Antônio de Jesus Renovada esperança Para que essa cidade possa, cada dia Ser melhor do que o que já é hoje É o que eu desejo do fundo do meu coração Nesse momento tão importante Na vida da população dessa cidade Que me acolheu com tanto carinho Que eu aprendi a amar Que eu escolhi para trabalhar E que eu tenho, assim, uma... Agradeço a Deus todos os dias por ter parado Santo Antônio de Jesus Mas, deputado, a cidade de São Antônio de Jesus Tem um apelidado que chama O comércio mais barato da Bahia E o prefeito, Humberto Leide, botou O melhor São João da Bahia Dentro de São Antônio de Jesus, deputado Verdade O melhor São João da Bahia E um dos melhores do Brasil O São João do Santo Antônio de Jesus Então, o prefeito As pessoas que diziam que o prefeito ia acabar o São João Ele aperfeiçoou Transformou o São João do Santo Antônio de Jesus Com certeza Um dos melhores do Brasil É quem tem a melhor grade na Bahia Indiscutivelmente E eu fico muito feliz de fazer parte desse momento Da vida tão importante Da vida da população Aqui dessa cidade que eu aprendi a amar Hoje é um dia diferente, né? Um dia que a gente fica mais feliz ainda Porque a cidade comemora Mais um ano de emancipação política A gente vê alegria no semblante desse povo Dá pra ver que o povo tá ali abraçando Prova que Rogério Andrade também é de São Antônio de Jesus Prova que... Prova que a gente tem um... Prova que a gente tem um carinho retribuído Né? O carinho retribuído Todo o carinho que a gente dispensa A população do São Antônio de Jesus A gente recebe em dobro Esse carinho desse povo Deixou uma mensagem aí pra São Antônio de Jesus E todo o recúnculo que veio hoje aqui Pro aniversário da nossa cidade A mensagem que eu deixo é que a população De fato tenha a cada dia mais esperança Para que a gente possa com esperança Com fé Fazer essa cidade A cidade cada dia melhor Obrigado deputado Sucesso deputado Rogério Andrade Obrigado a vocês Sucesso Mais sucesso ainda pra vocês Eu tô com o deputado Rogério Andrade Ele que não joga bola Mas ele tá aqui no aniversário Da nossa cidade 134 anos de São Antônio de Jesus Dá pouquinho a pouquinho Seu Machixe Pra gente fechar com chave de ouro É a Blitz Global Fest Direto do aniversário da cidade São Antônio de Jesus Vou ficando por aqui pra volta rapidinho Blitz Global Fest Direto do camarim do Harmonia do Samba Seu Machixe com o Berguinho É isso mesmo Berguinho? É isso Harmonia e seu Machixe É uma família só Aqui a gente tá em casa 134 anos de São Antônio de Jesus Harmonia termina de sair do palco E seu Machixe vai fechar com chave de ouro É isso aí Prazer pra nós estar aqui Comemorando essa festa junto Santo Antônio de Jesus Essa cidade que a gente tem um carinho especial A gente até vem pouco aqui Mas eu gosto muito dessa cidade Então fico feliz De poder fazer parte dessa festa Contribuir com a nossa música Com a nossa alegria Né? Dividir palco Com a rapaziada do Harmonia do Samba Que eu sou fã demais Então é uma noite de festa mesmo Pra gente comemorar Aproveitar bastante Berguinho a última vez que você veio Pro Clube dos 100 Teve gente que voltou Que não tinha mais espaço Dentro do Clube dos 100 É então A gente tem grandes amigos aqui Fãs Rapaziada que admira a gente A gente só tem a agradecer E eu espero poder voltar mais vezes aqui Reencontrar essa galera Trazer novidades Música nova A gente tá sempre preocupado E fazer o melhor pra essa galera Nosso prefeito Merto Leite Nosso deputado Rogério Andrade Só esperando o seu machiste Pra bater o martelo E fechar com chave de ouro É... Quero aproveitar e parabenizá-los Pela festa, né? A gente sabe da importância dessa festa Pra cidade, pras pessoas Então a gente fica feliz de estar aqui Muito obrigado a todos vocês E a galera do Globo Fest Mais uma vez, tamo junto Berguinho, dá só uma canja Uma canjinha aí Pros internautas que não podem acompanhar Vai acompanhar através da Blitz Globo Fest Faz, faz amor gostoso Que eu sei que você faz Com dedinho na boca Com gostinho de quero mais Eu quero mais Tá bom demais Ai 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 Globo Fest Aí galera Vou fechar aqui com chave de ouro Aqui nossa participação da Blitz Globo Fest Aproveitar Alô prefeito Merto Leite 134 anos aí Dessa festa maravilhosa A gente se encontra No melhor São João da Bahia E vou lhe convidar Pra vir pro São João da Bahia Que é São Antônio Jesus Tamo junto, tamo junto Obrigado Falou galera Vou fechando pela aqui Até a próxima Fique com Deus